No ano passado, nós tivemos no Festival Nativista da Mata e novamente uma parceria minha com o Jorge Nicola Prado e a gente foi muito feliz lá. Tiremos o prêmio de melhor melodia em terceiro lugar do festival. Uma valsa bem à moda antiga. Tiremos o prêmio de melhor melodia em terceiro lugar do festival. Tiremos o prêmio de melhor melodia em terceiro lugar do festival. Tiremos o prêmio de melhor melodia em terceiro lugar do festival. Tiremos o prêmio de melhor melodia em terceiro lugar do festival. Tiremos o prêmio de melhor melodia em terceiro lugar do festival. Tiremos o prêmio de melhor melodia em terceiro lugar do festival. Tiremos o prêmio de melhor melodia em terceiro lugar do festival. É natural se compreender o tempo novo Ande na pressa e lhe gostar cada momento Porém se a fome ao compartilhar mais tardas Se abandone o coração ao amostamento Bem que no íntimo buscamos quase todos Essa ternura de viver agora antiga Pra que depois de tanto ardor reste o carinho Feito a calampa além de nós, além da vida Se meus acordes dessem vós os sentimentos Nesse luar que se derrama cor de prata Queria ser sem qualquer desassossego Grisa e calor, estrela e flor em serenata Se meus acordes dessem vós os sentimentos Nesse luar que se derrama cor de prata Queria ser sem qualquer desassossego Grisa e calor, estrela e flor em serenata Se meus acordes dessem vós os sentimentos Nesse luar que se derrama cor de prata Iria ser sem qualquer desassossego Grisa e calor, estrela e flor em serenata Se meus acordes dessem vós os sentimentos Nesse luar que se derrama cor de prata Iria ser sem qualquer desassossego Grisa e calor, estrela e flor em serenata É claro, né, pessoal? Quando eu falo, eu falo e toquei o acordeon Eu fui o compositor da melodia Mas a interpretação foi do Leonardo Morales Linda a interpretação Foi show de bola mesmo Estava no Baixonon o Pedro Carvalho No violão o Marcelo O Edson Macuga E o Fabiano Fogaça O Edson Mac Andre Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Entardecer veterano O peço amém da verdade Não se cruzinha a peleia O sangue como a minha veia Mas não segura o tutano O sangue como a minha veia Mas não segura o tutano Sentimento de querer Seu jovem grito Para tudo bem Lembre-se desse mundo Que ele é muito batida Gaúcha é um rincão do vento Sempre traz o recorrião Em todas as plantas parame A gente surgiu pra vida Em todas as plantas parame A gente surgiu pra vida Muito obrigada E aí Aplausos Aplausos Aplausos